Isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais um local aqui abandonado, dá uma olhada aqui, pessoal aqui era a sede de uma grande fazenda, aqui eram três casas, fazenda conhecida como fazenda Três Irmãos, estamos na área rural de Londrina, essa fazenda aqui, ela foi uma grande produtora de café na década de 70, hoje é plantação de milho, como vocês podem ver, hoje é plantação de milho, quando sai o milho vem a soja, e aqui restou apenas as ruínas aqui da casa, eram três casas aí grandes, eram três irmãos, dois homens e uma mulher, a fazenda era chamada na época de Fazenda Três Irmãos, vou chegar aqui e vou mostrar para vocês aí o que sobrou do local, vou contar algum relato que eu sei da casa aqui também, olha só o maço, olha só a casa, casa aí em tijolinhos, olha, essas casas aqui elas eram maiores, elas tinham aumentos de madeira, pessoal, e essas partes de alvenaria eram apenas uma parte menor, a parte maior, todas elas, segundo o que me passaram, elas eram bem maiores aí com madeira, com madeiramento, e essa fazenda, ela era uma grande produtora de café, só que bem antes da geada, essa fazenda ela já começou a entrar entrar em falência, os dois irmãos, os dois jovens, olha só essa casa do meio, os dois irmãos eles eram muito baladeiros, e já a irmã ela era mais centrada, na verdade eles herdaram essa fazenda do pai, eles herdaram do pai, depois que o pai faleceu, cada um pegou aí uma casa, cada um ficou em uma casa, mas sabe como é que é a família né pessoal, olha como é que o mato cobriu aqui, nem todos são iguais, tem uns são mais seguros, outros são mais mão aberta, e os dois irmãos eles gostavam muito de festa, de balada, e acabaram usando dinheiro da fazenda em farras, em churrascos, em bailes, com mulheres tanto é que os dois eram separados, cada um morava numa casa, separado já das esposas, porque eles gostavam de farra e vendo isso a irmã, ela pegou e vendeu a parte dela dessa fazenda e foi para outra localidade e os irmãos acabaram perdendo tudo segundo o que me falaram, eles perderam tudo, ficaram sem nada ficaram sem nada aí da herança do pai acabaram com tudo com jogos churrascos amigos, mulheres e esse é o local local aí antiga fazenda três irmãos pessoal, aqui está um calorão calorão aqui no norte do Paraná deixa eu chegar nessa sombra aqui para a gente mostrar mais em detalhes aí para vocês aqui é o famoso melão de São Caetano cobriu totalmente essa reserva esse local aqui pessoal, esse local era muito bonito viu esse local aqui ele tinha pomar essas casas elas eram casas grandes aí com madeiramento realmente era um local fantástico um local aí espetacular e agora ficou dessa forma então meu amigo, minha amiga que me acompanha eu peço a você que não é inscrito para se inscrever para deixar aí um comentário compartilhar o vídeo se possível e me acompanhar também aí no Instagram na página do Facebook me acompanhe também no Pardal do Mato e no canal Pardal Carros e Caminhões sempre em busca de locais antigos abandonados com histórias que o povo conta e é isso aí pessoal então não tem muito o que mostrar estava passando aqui na região achei interessante essa história uma história de pessoas que eram bem de vida e acabaram ficando sem nada tem muitas pessoas que são de berço vamos dizer assim e quando perde a riqueza acaba fazendo loucuras acaba tirando a própria vida realmente se o camarada ele nasce rico e depois ele fica pobre ele vai sentir bastante diferente do cara que é pobre fica rico e depois torra tudo o dinheiro também com com churrascada com tudo aí mas ele já era acostumado a ser pobre e depois ele não vai sentir tanto e é isso aí pessoal com essas imagens vou finalizando mais um vídeo mais uma história que o povo conta tchau pessoal um abraço essa TV guarda está liderando a audiência já está marcando presença até internacional o seu hipóteo está atravessando fronteiras não está de brincadeira essa TV guarda o seu hipóteo está atravessando fronteira não está de brincadeira essa TV guarda os seus programas mostram coisa do passado que hoje está abandonando mas que já foi bom demais só quem viveu e foi feliz de verdade sabe que essa raridade hoje já não volta mais é isso aí é isso aí é isso aí